Neste fim de semana, o jornal O Globo inaugurou na internet um site em que revisita sua própria história com um olhar crítico. Num trabalho de 10 meses, o site traz filmes e depoimentos sobre a história do jornal. Trata também de acusações dirigidas ao Globo, muitas delas fantasiosas. E há também o reconhecimento de erros, como o apoio editorial ao golpe militar de 1964. A introdução ao texto do site observa que o apoio do Globo ao golpe é visto internamente pelas organizações Globo como um erro há anos. E que a feitura do site era a melhor oportunidade para explicitar essa avaliação. E conclui reafirmando-se o apego incondicional e perene aos valores democráticos. O site lembra que os principais órgãos da imprensa brasileira também apoiaram os militares em 1964 por temerem que a democracia fosse atropelada pelo próprio presidente João Goulart com o apoio de sindicatos e de alguns segmentos das forças armadas. Mas a intervenção militar para eliminar aquela ameaça e reconduzir o Brasil à democracia só devolveu a presidência a um civil 21 anos depois e numa eleição sem o voto popular. Em 84, portanto um ano antes do fim do regime militar, num editorial de primeira página, o jornalista Roberto Marinho afirmava que o jornal O Globo permanecia fiel aos objetivos iniciais do que chamava de Revolução de 64, mas revelava conflitos com os que se esqueceram de que os acontecimentos haviam se iniciado por exigência do povo brasileiro. O editorial alertava, sem povo não haveria revolução, mas apenas um pronunciamento ou golpe com o qual não estaríamos solidários. Em defesa de uma visão com perspectiva histórica, o site que foi ao ar ontem afirma que em 64, aos que dirigiam o jornal O Globo, o apoio ao golpe parecia a atitude certa para o bem do país, mas que hoje não há por que não reconhecer explicitamente que a luz da história foi um erro. O site afirma que se aprende com os erros e se enriquece ao reconhecê-los. E conclui, a democracia é um valor absoluto, quando em risco, ela só pode ser salva por si mesma. Na página do Jornal Nacional na internet, você tem acesso à íntegra do texto do site Memória O Globo. E você terá outras notícias no Jornal da Globo, logo depois de Tela Quente. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.